Você vai postar todas as suas cartinhas aqui? Todas as minhas cartas. Então vai, bolão, hein? Bolão aí, todo mundo. Bolão aí, ó. Posta aí a Jaminha. Vamos ver, hein? Vamos ver, agora vocês... Começa agora com o Felipe Toys, aí. Agora vai ver só. Não, Grismano, não bateu. É, o Grismano bateu, ué? Eu não bati? Bateu não, ué. Aquela hora. Ó, agora ele vira tudo. Não, ué. Aí, ó. Já começou a ganhar, não. É, né? Não virou. Não. Moça, moça, o homem, o homem. Olha o homem. Olha o homem. O homem tá on. O homem tá on. Não adianta chorar. O homem vira várias, ó. Mais duas aí. Várias, ó. Vira várias. Por isso, mano. Próxima, quem quer? Aí, ó. Tem três. Essa foi 5, 0. Vamos, vamos. Tem que virar todos. Agora, quero ver se virar. Tem que virar mais que 20, Felipe. Quero ver se virar. Ah, também. Você fez uma impressão. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Ó, toma. Aí, ó. Aí, ó. Virei, ó. Olha o do Pim, Fernandes. Vem em mim. Vem em mim, George Rahn. Ah, tá tudo virado. Isso que dá, Sérgio. Eu sou bom mesmo. Eu sou muito bom. Nós já estamos ganhando. Pode ser que faça isso. Tem que entrar na mente. Pode ser. Acaba com o futebol desse. Agora tá ruim. Agora não. Virou uma. De cabeça ainda. Pega. Nossa, o homem tá on mesmo, hein? Olha o do Pokémon aí, Ladinho. Cadê? Ah, já bati. Já bati. Já bati. Já bati. Vai, Farofa. Não ganha. Não, pode virar. Vai, Farofa. Salva nós. Ah, não. Meu Deus. Peraí. Acabou. Ô, Grisman. Receba, receba. Dupla de aladinho, Grisman. Receba. É o melhor do grupo, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Nós somos muito bons. Receba. Fisquinho, 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 fiscão. Fisinum. Fis False.